Bom pessoal, a partir de agora a gente dá início a nossa série de gameplays aqui no canal. O canal animal agora tem gameplays pessoal. Vamos começar? O jogo que a gente escolheu aqui para poder brincar é um jogo muito interessante, que tem que mexer aqui com a cuca para deixar a gente cada vez mais inteligente. É brincando que você aprende. É por isso que eu aprendi o cabelo, para conseguir pensar melhor. Exatamente. E o jogo se chama Quiz Up, tá? Vocês podem achar aí na... Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. A gente vai começar a jogar ele aqui, ó. Vamos brincar com as logomarcas? Eu vou deixar... É, logomarcas. Aqui tem várias categorias, né? Me ajudem. Você pode escolher as que você quiser. Eu não, é eu contra você. Eu estou falando para eles. Ô, intrometido, estou falando com eles para eles me ajudarem. Bom, então vamos fazer o seguinte. Mãe, se coloque um pouco mais para a frente para você aparecer mais aqui na câmera. Tá ok? Vou ter que aparecer jogador. Logos, você seleciona a opção um jogador. Vou jogar um jogador. Isso. Um jogador. Pergunta número um. Ai, 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 ai. Qual é a logo desse aqui, ó? Diamante negro. Diamante negro? Pergunta número dois. Vamos lá. Vai. Você está vendo o game? Sim, aqui depois vai aparecer. Ah, pronto. Ih, Milka. Aê. Lembrando que quem conseguir a maior pontuação vence no jogo, tá? Ela vai jogar primeiro e depois sou eu. Bora, eu vou lá beber. Não bebe. Ah, ah. Aí eu fui pela lógica. Ela já acertou. Tá. Você vai perder, Fábio. Vamos ver a próxima e eu quero só ver. Ah, essa você sabe. Ah, 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 ah. Que ganhei. Caramba. Tantos brinquedinhos. Ó, ganha mais pontos no jogo se você responder mais rápido também, tá? Essa é uma dica que eu dou pra vocês. Peraí. Espanhol fácil, jogos clássicos ou slogans publicitários? Eu usaria os slogans. Agora começa a complicar porque os temas começam. Você é obrigado a mudar os temas. Você tem que escolher entre três. Então, slogans publicitários. Vamos lá. O jeito certo de fazer cerveja. Qual dessas marcas tem esse slogan como propaganda? Ah, que chute. Pergunta número seis. Qual é a logo? Não. Ah, logo. Não, Golden Cross. Mas é uma cruz douradinha. Bom, agora que minha mãe perdeu, ela chegou até o nível sete. É a minha vez de jogar. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver se você não rouba, tá? Eu não vou roubar. Jogar novamente. Quem quiser jogar contra a gente, é só procurar lá na Google Play como canal animal. Vamos lá. Um jogador. Não me atrapalha. Pergunta número um. Vai começar como logos. Ah, essa eu sei. Não é a melhor operadora. Pergunta número dois. Vamos lá. Diamante negra. Ah, só porque eu respondi aparece igual pra você. Não vai. É, pode repetir também. É, mas vai começar a complicar, né mãe? Calma. Ah, lojas americanas. Pergunta número quatro. Vamos lá. Ixi. Ah, pelo tamanho da logo aqui, eu vou de Embratel. Acertei. Ixi. Três opções aqui. Biologia, empreendedores e inglês. Falsos cognatos. Biologia. O que é biologia? Quer me complicar? Tá bom, vai. Vamos em biologia. De qual dos seguintes um vírus não é composto? Não é composto. Mais um, certo? Errei. Eu sabia que ia errar. Querido professor de biologia, Rômulo. Aí, eu perdi. Minha mãe ganhou. Mais uma rodada pra cada um. É, disputinhas boas, hein? Nível número dez, ele já tá, hein? Vamos lá, mãe. Jogar agora é a sua vez. Essa propaganda aqui, viu? Um jogador. Vamos lá. Um jogador. Aham, começar o jogo. Isso. Ah, isso é fácil. Aí. Não catimba. Tá um. Vou te pôr no chinelo, Fábio. Quero só ver. Você ganhou a primeira, né? Três. Quase, quase que ela bota o dedo no lugar errado aqui no coisa. Ah, tá na cara, né? Italiano, slogans, futebol geral. Ixi. Vamos no slogans, né? É, eu iria também. Ai, caramba. Errei. Habibs? Habibs? Desde quando? Ixi. Nunca ouvi isso. Minha vez. Onde é que você vê os pontos aí? Ah, vixi, mãe. A 90? Não, não. Meu inventório é 90? Aqui são as estrelinhas pra você... Resultados. É, não sei. Mas o que tá contando é quem chega mais na ponta. O seu maior foi que você chegou no seis. Sabe o rankingzinho? Você chegou no seis. Foi isso, né, pessoal? Começaram o jogo? Vamos lá. Ah! Guaraná Antártica. Nossa, se eu errasse essa, pelo amor de Deus. Pergunta número dois. Vamos lá. Ixi. Ah, claro. Poxa vida. YouTube. Nossa, nóis. É nóis. Ah, esse aqui é dos Incríveis. Eu desenhei a animação. Animação. É legal. Tem até o joguinho deles. É que é um joguinho antigo. Antigo mais ou menos. Deve ter com uns oito anos. Bom, isso aqui é um submarino, então deve ser da submarino. Escolha uma categoria para continuar. Logos de companhias aéreas. Matemática difícil. Ou Orange is the No Black. Isso aqui é seriado. Minha mãe não conhece. Bom, eu vou... De logos de companhias aéreas. Não, eu vou colocar uma categoria pro pessoal aí em casa eu puder acompanhar. Ixi, eu vou errar já agora. Companhia americana Delter Lions. Eu também apareço. Chutão, hein? Ó, empatei com você. Foi aqui que você perdeu, mãe. Ai, caramba. Qual é a logo? Capelzinho vermelho. Pizza Hut. Chutão! Ai, caramba. Tá com o rabo. Muita sorte. É. Ixi, qual é a logo? Pari o bacardinho, pessoal. Chutão! Chutão. Pergunta número oito. Vamos lá. O que é isso? É um W. Então, eu vou chutar o Walkman. Tá fácil. Esse jogo me ajudou, eu confesso. Pergunta número nove. Ai, caramba. Qual é a logo? Sonho de valsa. Embaralhar surpresinhas. Não, não quero. Cata palavras. Cores. Acho que eu vou no cores aqui, porque deve ter alguma pegadinha pra sacaninha. Qual cor é associada com uma política ou economia que seja amiga do ambiente? Ah, o verde, né? Ai, caramba. Ó, a terceira, a última rodada a gente vai fazer os dois juntos pra ver se a gente em equipe fica bom, tá? Hum, tá bom. Qual é a logo? Não sei o que FM. O que você acha, mãe? Ah, é você, não sou eu. Não vou te assistir. CBN. Acho que é Transamérica. Transamérica é Band News. Bom, agora a gente vai jogar juntos, tá? Vamos lá. Resultados. Ó, cheguei no nível um. Vamos jogar novamente. Agora nós dois vamos jogar, mãe. Vem cá. Tá, você segura, então. Tá, eu seguro aqui. Aí a gente põe um jogador. Quando é adversário, é a gente que a gente não conhece, tá? Você joga com pessoa no mundo inteiro, tá? Vamos lá. Vamos jogar juntos no mesmo. Ai, ai. Bom, essa aqui é Playstation. Eu sei. Aí você é Viciation. Aqui é Videogame. Você é Viciation, não. Ah, nunca joguei Playstation, sabia? Não. Eu sou da época do Nintendo. McDonald's. McDonald's. Servidos? Cuidado com o dedo, viu, pessoal? Às vezes o dedo vai mais rápido do que a cabeça. 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 Caixa Econômica Federal. Pergunta número 4. Pronto. Vamos lá. Ah, é Banco do Brasil. Não, mãe. Caixa Econômica Federal. Ah, então. Banco do Brasil são outras cores. Tá certo. Aí é amarelo, né? É. Embaralhar surpres... Algarismos romanos. Pixar. Marcas em Portugal. Vamos em Pixar, porque... O que que é? Filme? É editora de filmes. Produtora. Com quem Mike divide o quarto originalmente de Universidade Monstros? Ai, caramba. Sully. Não. Putz. Rando, rando. Isso daí eu vou errar. São filmes da Pixar, não é? É. Quer jogar mais uma? Vamos jogar mais uma? Tá, vamos mais uma a dois, vai. Vamos jogar mais uma a dois. Vamos lá. A dois, mas sozinhos. É. Você quer jogar com alguém de fora? Não. Aí eles sempre passam uma propaganda de algum gamezinho, aí você dá um sair. Vamos lá, um jogador. Eu não vou deixar as propagandas não, porque ninguém tá me pagando mesmo, né mãe? Começaram o jogo, vamos lá. Texaco. Ok. Pergunta número dois. Submarino. Submarino, né? Já foi. Vocês aí de casa já estão começando a aprender como é que mexe no jogo, hein? Pergunta número três. Sony. Sony Entertainment Television. É a única que tem a letra S também, essa aqui era fácil. Já fica meio que uma dica. Às vezes pode ser uma pegadinha estrela. Estrela. Vocês brincam com algum brinquedo da estrela, pessoal? Isso aqui era da geração da minha mãe e na minha. Dinheiro, dinheiro deve ser difícil, hein? Moedas do mundo inteiro, né? Vamos em inglês fácil, vai. Vamos em inglês. Inglês fácil, é fácil, né? Então, vamos ver se é fácil. Pois é. Qual é a forma no passado simples de... Forbided. Forbided? 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 Não, aqui é proibido. Forbided. Forbided é proibido. Forbided é proibido. Melhor que eu. Ixi, qual é a logo? Ué, cadê a inglês? A sol. É um sol. Mas cadê a inglês fácil? Eu acho que tem embaralhado. Ah, embaralhado. Lembra que ele falou embaralhar coisinhas? Ah, embaralhado. Então, junto com as logos. A logo. Grego, activia, quali. Acho que é quali, né? Ou becel. Ih, becel. Aê! Chutão! Foi chutão essa aqui, hein? Becel. Foi dedão, né? Foi dedão. O dedão foi antes de nós. Se for chutão, a mesa cai. Isso aqui é whiskas. É whiskas, né? É whiskas. Ó, quase Hello Kitty, hein? Nossa, ia pegar, hein? Uhum. Ó, juntos estamos na nove já, hein? Nossa, qual é a logo? Ah, é pernambucanas. É pernambucanas, é verdade. Boa, mãe. Rapidão, hein? Como eu comprei coisas lá? É. Ixi, canagramas em inglês. Tá. Anos 80? Não. Vamos em anos 80. Vamos, vamos. Vocês vão saber de coisas de antes de vocês terem nascido, antes de eu ter nascido. Aliás, não faz um deles. Não faz, não é? É oito ou cinco. Nasci, não. Qual filme de Robin Williams difundiu a máxima latina do Carpe Dean? Vixe, mãe, isso aqui é conduzindo Miss Daisy. Chutão! Sociedade dos Poetas Mortos. Nossa, eu jamais apertaria isso. Eu chutei porque era um filme antigo. Os outros estavam lá, eu acho que eram um pouco mais novos. Ah, logo, essa aqui é Band News, hein? Rádio Band News. Isso aqui eu só sei porque apareceu aí. Na outra. Passamos, hein? 12, 12, 12. Agora a gente tá na 12, juntos venceremos, mãe. Juntos venceremos. Será que a gente vai chegar na 12, hein? American Express, Dinners, Visa. Acho que é Visa Electro, né? Não sei porque eu sei. Mas enfim, pergunta número 13. Vamos lá. Será que a gente chega na 15? Guaraná. Ah, essa aqui é Castrol. Ah, Castrol. É o Guaraná. Guaraná, mãe? É, parecia o Guaraná. Não, isso aqui é marca de óleo pra cá. Pois é, mas eu pensei Guaraná e não tinha nem Guaraná ali, ó. Qual é a logo? É um joinha. Uh! Sei lá. Freefield, Depilbel. Não. Chegamos a 14. Quem dá? Quem dá? Ah, é. Não faço a menor ideia. Bom, pessoal, se vocês gostaram dessa gameplay, já deixa o joinha aí, tá? Já curte, compartilha pra todo mundo e coloca aqui na descrição. Qual é os outros campeonatos, né, Fábio? Jogos da Google Play pra gente poder jogar aqui pra vocês verem a nossa reação. Ah, e vamos deixar o link dela. E outra coisa. O link tá aqui também. No individual, quem ganhou de quem? Você ganhou de mim? Coloca nos comentários aí, pessoal. Quem ganhou essa gameplay aqui, hein? Quem será? Até o próximo vídeo!